Fala rapaziada, tudo bem? Tiago Nunes será o novo treinador do Botafogo. O técnico já assume nessa reta final de Campeonato Brasileiro de 2023, mas também já pensando na temporada de 2024. E eu venho aqui trazer pra vocês as principais ideias dele. Como o Glorioso deve atuar nas mãos do Tiago Nunes. Logo após a vinheta. Eu sou Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Bom pessoal, o Tiago apareceu pro futebol brasileiro treinando o Atlético Paranaense. Onde foi campeão da Sul-Americana em 2018, depois foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. E aquela equipe do Atlético se caracterizou bastante por ser uma equipe muito vertical. E quando eu digo ser vertical, não necessariamente é nos contra-ataques. Mas quando você tem o poder da criação das jogadas, você majoritariamente preferir passes mais pra frente do que pro lado. Então aquela equipe do Atlético, principalmente em 2018, tinha atletas jovens como o Renan Lodge, como o Bruno Guimarães. Que são atletas que apesar de serem refinados tecnicamente, também tem essa capacidade de, principalmente o Lodge, de atacar espaço. O Bruno Guimarães de ser um atleta que apesar de também gostar de ter a posse, tem um acerto arranque pra também atacar espaço, pra dar passes verticais. Tinha Cirino e Nicão, um de cada lado, são dois jogadores de muita força física, de muita explosão. Rafael Veiga como um 10 por dentro. O Pablo, o 9 de movimentação, que consegue cair pros dois lados, consegue atacar profundidade. Então aquele Atlético preferia fazer uma saída um pouco mais sustentada, com os dois zagueiros, com os dois laterais, um dos volantes vindo. Depois que o Atlético conseguia passar essa primeira fase de construção, principalmente com passes mais verticais, um dos volantes podia baixar um pouquinho. Os dois laterais podiam subir juntos. Em 2018, o Jonathan atuou mais pelo lado direito do que o Kelvin. Já na temporada seguinte, o Kelvin já ganhou a titularidade. Então, em 2018, ele tinha o lateral esquerdo que atacava mais a profundidade, que era o Renaud Lodge. Em 2019, já era um pouco mais diferente. Já era o Kelvin que tinha mais essa virtude. E aí, em 2018, quem ficava mais era o Jonathan, pelo lado direito. Em 2019, quem ficava mais era o lateral esquerdo, o Márcio Azevedo. Aí na temporada seguinte, em 2019, veio o Rony para atuar aberto, o Pablo saiu, veio o Marco Rubem como 9. Então as características não foram mudando tanto. Continuou sendo uma equipe bastante vertical, com passes muito para frente para encontrar esses jogadores, esses pontas em jogada de mano a mano, de muita força física, de muita velocidade. Buscava também essas viradas de jogo. Então buscava mudar a bola de um corredor para o outro. Para aproveitar essa capacidade física, essa virtude física desses caras de lado. Ele gostava bastante, a equipe do Atlético se caracterizou muito também, principalmente por atacar a área. Então, 3, 4 atletas atacavam essa área. Então, principalmente em 2018, quando a bola estava do lado esquerdo. Fazendo de conta que a jogada vai ser realizada pelo Nicão. E aí entrava na área o centroavante, o Pablo, entrava o Vega, o 10, entrava o Ponta do outro lado, que era o Cirino. Em alguns momentos, o Bruno Guimarães também tinha essa liberdade para pisar na área. Então, tinha muito essa liberdade, os atletas tinham muito essa liberdade de pisarem na área para participarem e aproveitarem os cruzamentos dessa equipe do Atlético. Uma equipe que tinha uma transição, uma verticalidade muito boa, não à toa. Também os contra-ataques. Uma equipe que buscava muito forçar o jogo pelos pontas. E aí se encaixa perfeitamente na equipe do Botafogo. Júnior Santos, Vitor Sá, Luiz Henrique, Carlos Alberto. Então, acho que pode casar bastante o que o Thiago apresentou, principalmente no Atlético Paranaense, com o que o elenco do Botafogo pode apresentar. É uma equipe muito vertical. Se a gente for analisar o Botafogo no início da temporada com o Luiz Castro, era assim. O Luiz Castro, quando veio para o Botafogo, ele tinha um modelo de uma ideia de ser uma equipe com mais paciência para rodar a bola, o que foi principalmente no Shakhtar Donetsk. E aí ele foi entendendo as características dos atletas, foi entendendo que o jogo do Botafogo casava mais com essa verticalidade, com passes mais para frente para atacar o espaço. E, bom, não à toa, preciso nem falar que deu muito certo, principalmente no primeiro turno, quando o Castro ainda estava no Botafogo nesse campeonato brasileiro. Aí o Thiago Nunes optou por sair, foi para o Corinthians, com a decisão do Clube de São Paulo de mudar uma cultura, de fazer com que o Corinthians fosse mais propositivo do que reativo quanto as ideias de jogo, quanto a questão tática. Só que aí veio o momento de pandemia, né? E o Thiago teve muita dificuldade para tornar o Corinthians competitivo, para tentar entrear, mudar essa cultura do clube, fazendo com que o Corinthians estivesse mais à posse, sem mudar essa verticalidade, mas não desse tanto a bola para o adversário para reagir. Então, para propor o jogo, o Thiago utilizou um sistema 1-4-3-3 para potencializar, de certa forma, o Luan, trouxe o Ramiro também. Só que esbarrou nessa questão da pandemia, né? O Corinthians teve que jogar sem torcida, a gente sabe que como a torcida do Corinthians inflama, principalmente jogando na Arena Corinthians, como isso potencializa o jogo da equipe. E o Thiago não conseguiu, de certa forma, mudar essa cultura. Faltou tempo? Faltou tempo. Teve o processo da pandemia? Teve o processo da pandemia, mas o fato é que o Thiago já teve mais dificuldade aí na equipe do Corinthians. Depois ele foi treinar o Grêmio, também no processo de mudança, né? O Renato saiu. E aí veio o Thiago. E no Grêmio ele esbarrou basicamente na mesma coisa, né? Numa equipe que estava num fim de ciclo para iniciar outro. Muitos atletas jovens, outros atletas um pouco mais de idade, né? Velhos. E aí, nessa mudança, o Thiago também esbarrou um pouquinho, teve mais dificuldade, né? Apesar de ter sido campeão gaúcho, ter sido campeão da Recopa Gaúcha, foi uma equipe que utilizou um sistema bem similar com o que tinha lá no Atlético Paranaense, também com bastante verticalidade, mas também aproveitando o jogo de passe mais curto, rodando a bola de um lado para o outro, porque tinha atletas mais experientes também, né? Tinha Maicon, tinha Rafinha, tinha Thiago Santos, enfim. Tinha Diego Souza, né? Já não era uma equipe mais de atacar espaço do que o Atlético Paranaense. Então, ele fez essa adaptação para a equipe do Grêmio. Mas aí, iniciou o Campeonato Brasileiro, ele teve dificuldade para conseguir os resultados. Caiu, foi demitido, depois foi treinar o Ceará. No Ceará, no primeiro momento, já encaixou a equipe, né? Também houve uma mudança no Ceará. Ele utilizou bastante uma equipe que gostava de disputar, de duelo, de primeira e segunda bola, né? Então, havia essa quebra do goleiro, do zagueiro, para o centroavante, para disputar essa primeira bola. E aí, ela retornava. E tinha os meio-campos para contato, para disputar essa segunda bola. Uma equipe que utilizava com dois atacantes mais enfiados, né? Ele utilizou o Vina como um segundo atacante ao lado do centroavante. Mudou o sistema, 4-1-3-2, né? Uma equipe mais de contato, realmente mais de força física. O Thiago, inclusive, em entrevistas recentes, ele foi comentando sobre esse processo de duelos, de ter uma equipe mais física, né? De gostar desse contato para roubar a bola, para incomodar. Não necessariamente fazendo a todo momento marcação por zona, mas em algumas situações pressionando para incomodar, para vencer duelos. E o Ceará foi justamente essa equipe, cara. Foi uma equipe bem mais física em comparação com os trabalhos anteriores, principalmente com o Atlético, principalmente com o Corinthians, principalmente com o Grêmio. E quando eu digo mais física, não necessariamente em velocidade, né? Mas sim de contato. Sim, de duelo. Depois, ele ficou bastante tempo no Ceará. Foi um trabalho relativamente a médio e longo prazo. E acabou saindo, né? Acabou não conseguindo os resultados, enfim. Optou por esse ciclo ser rompido, né? E aí, o seu último trabalho foi o Esporte Cristal, que a gente acompanhou um pouquinho aí nessa Copa Libertadores. E aí, ele tentou resgatar, pelo que a gente percebia aí, dentro de campo, aquele time do Atlético Paranaense, né? Principalmente uma saída sustentada, com viradas de jogo para encontrar jogadores em jogada de um contra um. Tinha um meia que atuava aberto, puxava para dentro, para liberar o corredor para o lateral. Enfim, no Esporte Cristal, ele foi tentar recriar um pouquinho o Atlético Paranaense. Há quem diga que o trabalho foi bem, né? Analisando o que o Esporte Cristal pode apresentar. E, bom, foi um treinador que, assim, ele é jovem ainda, né, cara? Tem 43 anos. Foi um técnico que teve uma ascensão muito rápido, né? No Atlético Paranaense, que ele, inclusive, tinha umas funções mais de manager, né? Do que provavelmente ser um treinador, realmente. O cara que tinha participação na sua categoria de base. Tinha influência direta nas contratações do clube. Enfim, tinha um aval, realmente, da diretoria do Atlético. E aí ele foi indo para o Corinthians, um clube maior, né? Historicamente. Foi para o Grêmio também, historicamente, uma equipe maior. Com a pressão ainda mais pesada. E aí ele encontrou esses probleminhas. O Esporte Cristal, ele conseguiu retomar aí um bom processo, principalmente, de resultados. Agora, trazendo para o Botafogo, cara, é uma situação complicada. Porque eu não sei o que pensar do que vai ser o Thiago Nunes agora em 2023. É claro que eu bati muito na tecla das questões táticas. Eu acho que ele se encaixa muito bem no que o elenco pode apresentar. Principalmente nessa equipe de jogo bem direto, né? E tem jogadores que podem entregar isso. Mas, assim, é um cara que, analisando em experiência, e quando eu falo experiência, não necessariamente é de idade, mas realmente de vivência. Eu não sei como é que ele vai reagir aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ah, mas, Vini, ele não vai ter pressão para o Botafogo ser campeão. Duvido, cara. Duvido que ele não vai ter pressão. Então, o Botafogo, sim, vai ser pressionado para conseguir os caminhos da vitória novamente, para conseguir vencer. Até porque só depende dele para ser campeão brasileiro. Então, eu não sei como é que ele vai reagir, como é que o elenco vai reagir aí para essa reta final. Não é um treinador tão cascudo assim. E quando eu digo cascudo, novamente, eu atrelo a experiências, a vivências. Ele nunca passou por um momento como esse, né? Então, é uma incógnita, realmente, para ver como é que o Thiago vai reagir. Mas é um cara que já foi campeão, né? Então, ele já passou por situações de disputas de título. Não nessa situação que o Botafogo está, né? Em queda livre, com um processo de pressão muito grande. Muitas perdas de pontos recentes no campeonato que foi líder boa parte do tempo. Uma equipe que está praticamente sem confiança. Uma equipe que parece muito frágil mentalmente. Então, ele vai ter que ter essa capacidade para recuperar esses atletas. E para fazer com que eles comprem a ideia do Thiago. Analisando taticamente, não vai ser tão difícil assim. Imagino, né? Se o Thiago mantiver o que deu certo no Atlético Paranense. Também no esporte cristal. Mas a ver como é que ele vai se adaptar aí. Principalmente a esse momento psicológico. Acho que a principal função. A principal dificuldade que o Thiago vai ter. Não é na questão tática. Não é na questão técnica. Porque a questão tática, ele é um treinador muito inteligente. Eu gosto muito das ideias. Mas aí já é a minha opinião. Já não é análise, né? A questão técnica. Todo mundo sabe da qualidade que o Botafogo tem. Isso é indiscutível. E da questão física também. Mas a questão é psicológica realmente, né? Como é que o Thiago vai trabalhar esses caras? Como é que ele vai não motivar. Mas fazer com que os atletas acreditem novamente no título. E saibam que só depende deles. Para ser campeão. E aí 2024 é outra história, né? Aí eu penso que ele se encaixa perfeitamente. Com a cultura que o John Texer quer implementar no Botafogo. De jogo. De participação das categorias de base. De participação das contratações. Enfim. Eu acho que para 2024 é um nome excelente. Para assumir o Botafogo. Agora, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que vai ser, cara. É uma incógnita. Mas eu acho que ele vai ter essa capacidade. Vai ter essa dificuldade. Ou... Não vou dizer dificuldade, né? Mas... Esse obstáculo. De tentar recuperar esses caras psicologicamente. E fazer com que eles acreditem novamente. Nesse título do Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? É o que eu penso dos trabalhos do Thiago. Vai ser um desafio e tanto para ele, né? E bom. Espero que dê certo no Botafogo. E que consiga retomar o caminho das vitórias. E o título do Campeonato Brasileiro. A curto prazo, né? Vai ter que solucionar esse problema psicológico. Logo a curto prazo. Vai passar a data FIFA. Vai ter essa data FIFA para treinar. E já vai para o pau aí contra o Fortaleza. Beleza, rapaziada? Um grande abraço. E até a próxima.